Prova de Amor DJ Teté, tocando as melhores Outra vez nós brigamos de novo Por conversa fiada do povo Outra vez você não me ouviu Acreditou no que cê lembrou Outra vez a gente com a mesma conversa de sempre Você caiu na fofoca de gente E só tá esperando ver algum vacilo meu Outra vez eu me explicando mesmo sendo inocente Tô duvidando do que você sente Porque você tá duvidando do que é só seu Terminamos de vez outra vez Pela décima vez Eu já sei aonde isso vai dar Terminamos de vez outra vez O amor que a gente fez Me dá motivos pra eu acreditar Que você vai voltar Estou esperando o meu celular tocar Eu sei que vai voltar Estou esperando aqui no mesmo lugar Tocando as melhores Prova de Amor Prova de Amor Terminamos de vez outra vez Pela décima vez, eu já sei aonde isso vai dar Terminamos e vez outra vez, o amor que a gente fez Me dá motivos pra eu acreditar Que você vai voltar, estou esperando o meu celular tocar Eu sei que vai voltar, estou esperando aqui no mesmo lugar Terminamos e vez outra vez, pela décima vez Eu já sei aonde isso vai dar Terminamos e vez outra vez, o amor que a gente fez Me dá motivos pra eu acreditar Que você vai voltar, estou esperando o meu celular tocar Eu sei que vai voltar, estou esperando aqui no mesmo lugar Eu sei que vai voltar, estou esperando o meu celular tocar Eu sei que vai voltar, estou esperando aqui no mesmo lugar Prova de amor Um novo amor do Brasil Mesmo hoje não deixou esperar Em cada segundo eu vou mostrar O quanto eu te quero Venero Não vou negar A distância não será a razão Está longe, mas perto do coração Por favor me entenda, me espera Não diga não Pode o som não voltar a brilhar Mas eu não vou deixar de te amar Tudo em mim Tudo em mim Tudo em ti Nem o céu e nem o mar Vão poder nos separar Porque tudo em mim Amar Tudo em ti Para mim tudo é perfeito Mesmo o seu maior defeito Sei que precisa de mim Como eu preciso de ti Vou dizer as vezes que é precisar Dizer até onde acreditar Todos os segredos e os medos Eu vou te contar Você é o que eu mais preciso Se você não faz sentido Em cada segundo do meu mundo Eu vou te guardar Pode o som não voltar a brilhar Mas eu não vou deixar de te amar Tudo em mim Quero tudo em ti Nem o céu e nem o mar Vão poder nos separar Porque tudo em mim Amar Tudo em ti Para mim tudo é perfeito Mesmo o seu maior defeito Sei que precisa de mim Como eu preciso de ti Você sabe que sim Pode o sol não voltar a brilhar Mas eu não vou deixar de te amar Tudo em mim Quero tudo em ti Nem o céu e nem o mar Vão poder nos separar Porque tudo em mim Amar Tudo em ti Para mim tudo em mim Para mim tudo é perfeito Mesmo o seu maior defeito Sei que precisa de mim Como eu preciso de mim Como eu preciso de ti Sei que precisa de mim Como eu preciso de ti Prova de amor O novo amor Do Brasil Já pensou Se você deixe uma chance Pra virar amor Já tentou Esquecer todo o seu passado E quem te machucou Eu tô colhendo os frutos Que eu não mantém Esquece Esquece essa dor Deixar de lado E eu sei Só que você não vê Que a gente dorme junto E acorda separado É cada um do lado Tá tudo bagunçado Eu e você Mas sempre que te dá saudade dele E você quer me ver Que a gente dorme junto E acorda separado Já que tá tudo errado Deixa acontecer E com o tempo Eu me acostumo Com esse lance De te dar prazer Eu tô colhendo os frutos Que eu não plantei Esquece essa dor Deixa de lado Eu sei Só que você não vê Que a gente dorme junto E acorda separado É cada um pro lado Tá tudo bagunçado Eu e você Mas sempre que te dá saudade dele E você quer me ver Que a gente dorme junto E acorda separado Já que tá tudo errado Deixa acontecer E você E com o tempo E com o tempo eu me acostumo Com esse lance De te dar prazer E com o tempo eu me acostumo Tem coisas que não dá Tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é E talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que um combinado Desse teu jogo tão fechado Fiquei mal Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Que tudo é normal Não pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo é quem cura Ele tá demorando Saudade de odas Só vai aumentando Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Tem saudade Suas espalhadas Por todo lugar Seu número do celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Tem saudade Suas espalhadas Por todo lugar Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que um combinado Nesse teu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Que tudo é normal Não pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo é quem cura Ele tá demorando Saudade de ódio Só vai aumentando Deus me ajuda Que eu tô pirando Que eu tô pirando Seu número no celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Tem saudade Suas Espalhadas Por todo lugar Seu número no celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Saudade Suas Espalhadas Por todo lugar Seu número no celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Saudade Suas Espalhadas Por todo lugar Seu número no celular É fácil apagar As coisas que me deu Também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem fotos suas Saudade Suas Espalhadas Por todo lugar